Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Hoje eu falo com vocês sobre a raíça, gente, porque assim, a raíça que vocês acompanham na fazenda, ela tem o transtorno de borderline, que é aquela síndrome que provoca pânico na pessoa, deixa a pessoa agressiva, a pessoa nervosa, enfim, tudo aquilo que a gente vem acompanhando da raíça na fazenda. Circula por aí que a raíça não teria falado na entrevista dela, porque os participantes fazem uma entrevista antes de entrar, ela teria omitido essa informação, por isso que ela entrou, senão ela não teria entrado. Mas assim, é muito complicado, porque quando ela é contrariada, quando é falado alguma coisa que ela não gosta, o que acontece? Quando ela fica nervosa, ela vai para cima do participante, vai para cima, vai para cima mesmo e ela precisa ser segurada pelos outros outros, ser contida, porque pode provocar uma agressão física no outro participante. Eu, particularmente, assistindo isso, eu fico muito constrangido, entendeu? Sabe quando você vê aquela cena, o outro, naquela situação, outra pessoa, naquela situação, eu fico muito constrangido. Acredito que a produção do programa deveria fazer algo, né? Porque pode acontecer algo pior, a gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer, porque sempre que ela fica nervosa, fica furiosa, outro participante precisa ir lá conter, segurá-la. E assim, e quando não tiver o participante por perto? Se ela estiver afastada, discutindo com alguém, não tiver. E aí, o que pode acontecer, né? Então é uma situação lamentável mesmo, alguns famosos até estão se manifestando nas redes sociais, dando apoio à raiz, entendeu? Como João Vicente Castro, a Giovana Lancelotti, vários famosos aí fizeram postagens dizendo que a Record precisa fazer algo, precisa fazer algo, né? Acredito que eles estão esperando ela ir para a roça e para ser eliminada, né? Acredito que seja isso. Mas enquanto ela não for para a roça, se demorar um mês para ela ir para a roça, né? E se ela não for eliminada, né, gente? Então tem muita coisa aí, tá? Também dizem que quem tem essa síndrome de borderline precisa tomar remédio controlado, diz que ela toma, só que não é suficiente o remédio, né? Porque lá na fazenda, o que que acontece? As situações ficam a todo vapor, né? Não tem como a pessoa não ficar nervosa, porque lá é um posto de confusão, né? Então a pessoa vai ficar nervosa, então é uma situação bem complicada mesmo, é uma situação constrangedora para quem assiste ver a pessoa naquele estado e a gente que assiste não poder fazer nada, a única pessoa que pode fazer é a direção do programa e acho que eles precisam agir sim para poder resolver isso antes que aconteça algo pior, tá, gente? Então é isso, comenta aí o que que você achou dessa história, deixa seu comentário, a sua opinião aqui, que eu quero saber. Mas quero lembrá-los que meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá, espero vocês por lá, vocês são sempre muito bem-vindos, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook e agora se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então não deixa de se inscrever, ativa o sininho, aproveita, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo.